Música Esta é a doutora Marci Frankvichos, uma especialista em qualidade de vida que vai fazer o que for preciso para mudar os hábitos de quem tem um estilo nada saudável. Se você continuar usando fast food da maneira como você está usando, a quantidade de sódio é muito alta e isso faz com que a sua pressão se altere. Certo. Depois de uma análise detalhada feita nos mais modernos centros de medicina diagnóstica e preventiva do país, a doutora Marcia vai descobrir a verdade sobre os problemas causados por esta péssima rotina. Ele apresenta uma hernia umbilical? Ele tem que ser alertado? Ele não pode carregar peso? A hora de agir tem de ser agora. É a sua dedicação que vai determinar até quando você quer viver. Seu corpo já está mostrando que alguma coisa não está indo bem, apesar de aparentemente você não ter nenhuma doença. Música Mário tem 34 anos, é dono de uma agência de turismo e tem os mesmos hábitos de milhões de brasileiros. Má alimentação, sedentarismo e consumo de álcool além do aconselhado. A gordura localizada na cintura é sinal de má alimentação. Má alimentação é um pouco de negrada, eu sempre como comidas rápidas e o intervalo entre uma tarefa e outra no dia a dia. Eu tento ajudar o marinho, levar ele para comer uma refeição mais saudável, uma salada, um grilhado, mas é o contrário, ele acaba me puxando para o fast food também. A má alimentação é uma das causas do aumento da gordura abdominal e isso já está causando outro problema. Essa gordura abdominal desloca o eixo da coluna para frente e isso altera toda uma postura. Um ombro é mais alto que o outro, se vê, é nítido isso. Além da má alimentação, a falta de exercícios físicos também tem um papel importante para que o Mário esteja fora de forma. Na época de faculdade, jogar futebol duas, três vezes por semana, fazer academia, hoje em dia praticamente não jogam mais bola. Se eu tenho que ir na padaria, já a pé daria uns 10 minutos, eu prefiro pegar o carro ou que é muito mais rápido. Esse sobrepeso dele deve estar relacionado à falta de exercício, deve ser uma pessoa sedentária. Como todo bom brasileiro, ele não dispensa um belo churrasco regado a muita carne, cerveja e caipirinha. Moro em uma rua sem saída. Aqui é praticamente uma tradição. Tem um churrasco toda semana. Na idade dele, carregar peso não deveria ser um problema, mas no caso do Mário, pode ser preocupante. Ele tem uma hernia umbilical e ele se levantar peso, isso pode ser um problema? Como se não bastassem os maus hábitos, o Mário ainda tem outro problema, pressão alta. Minha avó tem pressão alta, problema de diabetes. Meu pai já chegou a ter caso de pressão alta. Por anos, ele não se preocupou com o péssimo estilo de vida, mas agora ele tem um incentivo para se cuidar. Agora, com a novidade, minha esposa está grávida, três meses. Eu quero estar presente, eu quero participar da infância do meu filho, eu quero estar na formatura dele na faculdade, eu quero participar um pouco da vida dele. Não quero que ele tenha um pai ausente ou que eu fique só com uma foto na cabeceira da cama. O Mário tem feito tudo errado. Não pratica exercícios, não se alimenta bem e bebe além do permitido. Quem não vai gostar de saber disso é a doutora Márcia. Como é que é a tua alimentação? A alimentação, eu dificilmente tomo café da manhã. Aí, depois, na hora do almoço, normalmente, meu almoço cai em intervalo de visitar cliente ou fornecedor. Aí eu paro com um fast food da vida. O que você usa de líquido? Você toma água? Você não gosta de tomar água? O que você toma? Então, quando eu paro nas lancheonetes, eu dou preferência para água tônica. Você tem algum problema de saúde? Você sente alguma coisa? Eu tive um problema de pico de pressão alta. Fiz todos os exames na época, não deu nada, foi motivado pelo estresse. Veja, Mário, você tem uma herança familiar de hipertensão, você teve picos hipertensivos, você precisa tratar dessa tua pressão, a gente tem que tomar muito cuidado com essa tua pressão. Quando você faz uso do refrigerante, o refrigerante tem muito sódio. E esse sódio pode comprometer também os teus níveis de pressão, tá? O Ministério da Saúde recomenda o uso máximo de uma colher de chá de sal por dia. Os brasileiros consomem o dobro disso. O grande problema são os produtos industrializados, como o fast food. Diz uma coisa, atividade física você faz? Praticamente nada. Há quanto tempo? Dois anos e pouco, três anos. Então, veja, é muito importante você fazer uma atividade física também, porque ela também vai ajudar a regular todas as substâncias que você tem no teu corpo. A pressão alta lesiona a parede das artérias. E se não for controlada, a lesão pode entupir e até romper os vasos, causando problemas como infarto e derrame cerebral. Na sala de espera, a esposa e o pai do Mário estão preocupados com o resultado dos exames. Se a expectativa de vida dele for baixa, eu acredito que é um alerta que ele tem para mudar os conceitos de vida. Se a expectativa dele for muito baixa, eu fico bastante preocupada, né? Porque, não sei, ele tem que me ajudar. Afinal de contas, a gente está esperando um filho, né? Então, dá bastante medo. Vamos analisar comigo a parte externa do teu corpo. O que você acha do que você está vendo? Sinceramente, um desastre, um pouco relaxado, né? Você vai mudar alguma coisa? Tem. A barriga tem que tirar um pouco, né? Então, essa gordura abdominal é um risco cardíaco também. Então, é muito sério e é importante a gente estar diminuindo essa gordura abdominal. Isso é uma coisa. Outra coisa, a tua postura, né? Tua postura, ela mostra um cansaço, uma indisposição e também pode existir uma alteração de articulações. E tem mais uma coisinha. Você percebe que você tem uma pequena hernia umbilical. Isso. Então, isso é uma coisa séria também e você tem que evitar levantar muito peso, carregar muito peso. Porque se ela encarcerar, é uma cirurgia de urgência. Essa é a tua parte externa. Vamos ver agora como é que está a tua parte interna. Primeira coisa, o teu fígado já mostra sinais de alteração. Sinais de que ele está sendo maltratado. Ok. Tá? Então, é importante a gente reavaliar toda a tua alimentação. Outra coisa, o teu LDL, que é o mau colesterol, ele também está alto. É outro fator que se soma em relação à alimentação, em relação à gordura. O teu VHS. O VHS está alto. Ele me diz que existe um processo inflamatório no teu corpo e isso pode ser um problema articular, né? Então, eu tenho que investigar as tuas articulações, ver as tuas articulações, porque a postura está alterada também. Tem outra coisa, a tua insulina. A tua insulina está alta. Essa insulina, quando ela começa a alterar e começa a ficar alta, significa que você está caminhando para um pré-diabetes. E depois que o diabetes se instala, o que a gente faz? Aí não tem jeito, né? A medicação não tem mais um tratamento para reverter. Aí não tem mais jeito para reverter, tá? Até quando você quer viver? Mário é um empresário de 34 anos que se alimenta mal, consome muita bebida alcoólica e é sedentário. Praticamente é uma tradição. Tem um churrasco toda semana. O resultado de tanto descuido com a saúde ficou visível. Esse sobrepeso dele deve estar relacionado à falta de exercício. Depois de uma investigação profunda nos problemas que os maus hábitos causaram na saúde do Mário, chegou a hora da verdade. Até quando você quer viver? Até quando eu quero viver? Eu pretendo, eu pretendo, pretendo. Agora eu não sei, fiquei um pouco assustado com o que você me falou. Mas teria aquilo, com 100 anos. Você tem um filho que está vindo aí, né? Então, pelo que você me falou, acho que vai ser meio difícil. Eu tenho que começar a mudar agora, senão não vai dar tempo. A tua expectativa de vida é de 67 anos. 67 anos. Você é jovem. Ainda tem jeito, Mário. Eu preciso que você se comprometa comigo. Minha motivação está ali na barriga da minha esposa. Então, a gente vai. O que tiver que fazer, a gente faz. Depois de receber essa notícia, é hora de contar qual é a sua expectativa de vida para o pai e a esposa. A estimativa é 67 anos. 67. 67? Então, está na sua mão agora, né? É só se cuidar, né? O Mário precisa mudar já a alimentação. E foi por isso que a doutora Márcia chamou a nutricionista Roseli Rossi para pensar em como fazer essa transformação. O Mário, ele é um grande comedor de churrasco. E em função disso, já apresenta níveis alterados. Com certeza, eu acho que a mudança de hábito alimentar, nesse caso, é fundamental. Então, é uma dieta que eu vou fazer com bastante carboidratos integrais, mais verduras, mais frutas. Ensinando ele a importância de ingerir esses alimentos com frequência, né? De forma correta. O trabalho vai ser árduo, porque ele adora fast food, né? Boa noite. Eu vim aqui hoje para propor para vocês um churrasco diferente. Vamos começar certo. Começar já com palitos de vegetais. O que vocês acham? Pepino, o pepino com casca, que vai hidratar vocês. O primeiro prato, sendo a salada, vocês com certeza vão ter menos fome, para não exagerar tanto nas carnes, né? Olha só que legal que eu vou, que eu trouxe para vocês, ó. Espetinho de carne, uma carne magra. E ainda, ó, com cebola, tomate, pepino. Isso vai conferir paladar a carne e vai evitar que vocês usem muito sal. Eu vou propor para vocês um peixe que tem um custo bem razoável, mas tem uma riqueza nutricional muito importante, que é a sardinha. Essas são três opções que a gente chama de alimentos fontes de carboidratos, que se transformam em açúcar, que geralmente estão aí no acompanhamento dos churrascos. Só que numa versão diferente, um arroz com legumes, uma farofa com legumes, o arroz é integral, está faltando a bebida. Tomando também com equilíbrio, com moderação, ela pode também ser consumida. Mas, no máximo, uma garrafa de cerveja, que vai ser tomada com moderação. Vamos experimentar agora, vamos fazer o churrasco para ver se está tudo isso gostoso, né? Mudança de hábito alimentar é um processo gradativo. Esse novo churrasco eu achei interessante em relação à qualidade de vida, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Pensei que ia ser pior, me surpreendeu, que é coisa que a gente come no dia a dia, né? Um pouco mais saudável, mas eu acho que dá para se adaptar sim. A quantidade da cerveja é muito pouca. Olha o tamanho dessas crianças. Não dá. Ficar sem a cerveja durante o churrasco pode ser complicado, mas pelo menos a mudança na alimentação, o Mário já está tentando fazer. Um lanche natural de peito peru, queijo branco, tomate, eu não sou acostumado a comer, até devido à praticidade que tem no fast food da vida, drive-thru, que eu tenho que passar para comer. Eu vou acrescentar isso no meu dia a dia, vai ser um pouco difícil de adaptação, mas eu acredito que com tudo isso eu consigo atingir as metas que elas pediram para mim. Não dá para mudar de vida sem praticar atividades físicas diárias. E é aí que entra o trabalho do personal trainer Beto Rangel, que vai aproveitar os benefícios da luta para combater a ansiedade do Mário. A parte da ansiedade, eu vou te propor fazer uma aula de Muay Thai, tá? Que é uma aula muito legal, muito dinâmica e que eu acho que você vai se dar bem. Aí gira o pé, gira o pé que você vai ver a diferença. Isso, gira o seu próprio eixo, mão no rosto. Aê, voltou no rosto. Bom, melhorou. Gira mais. A aula foi um pouco puxada, dois anos e pouco parado sem fazer nada, né? Eu acho que daqui a uma semana dá para pegar o ritmo e dá para eu puxar o professor, né? De repente. Para controlar ainda mais a ansiedade, ele procurou outro tipo de ajuda. Eu sempre fui muito ansioso. Academia, os exercícios, acho que até a dieta ajudou um pouco, né? Mas ainda acho que a pessoa trabalha mais um pouquinho a questão da ansiedade. Me falou que a acupuntura faz bem. Eu estou aqui para experimentar, para ver se me ajuda. A acupuntura faz acalmar essa mente, abaixar a frequência e essa agitação e principalmente apaziguar o espírito. A acupuntura realmente me surpreendeu. Estou mais relaxado, mais calmo, com o meu pensamento mais organizado, mais tranquilo. O Mário tem se dedicado bastante para começar uma nova vida. Mas mudar a alimentação tem sido um grande problema. E em uma saída com os amigos, os antigos hábitos voltaram à tona. Oi, as plantas? Tem certeza? Então vai, vai. Então só um pouquinho. Será que este deslize vai colocar em jogo todo o esforço que ele tem feito? O Mário tem se dedicado. E se puxou o professor, né? De repente. Mas no encontro com os amigos, ele não se controlou e saiu muito da dieta. Sempre de olho, a doutora Márcia Gil Rápido. Sabe, Mário, eu sei que a mudança de hábitos não é uma tarefa fácil. Existem pessoas que não conseguem, inclusive, fazer isso. Mas, no seu caso, Mário, você tem um problema de base. É mais complicado. E eu preciso que você se conscientize disso. Veja. Essa é uma artéria de uma pessoa que se alimenta bem com alimentos saudáveis. E essa é a artéria de uma pessoa que se alimenta com alimentos gordurosos, gordura trans e gordura saturada. Aqui, eu vou mostrar pra você como o sangue flui nesta artéria que não teria o problema da comida gordurosa e sim uma alimentação saudável. Veja como ele flui fácil. Agora, quando eu faço a mesma coisa com esta outra artéria que apresenta obstruções, veja como esse fluxo é mais lento. Então, esses obstáculos, Mário, são as placas de gordura que se depositam nas artérias. E isso dificulta o teu fluxo. Entendi. Então, isso é o que estaria acontecendo nas tuas artérias, principalmente com o uso desse alimento gorduroso. Eu sei que eu falei com a senhora e isso não vai acontecer de novo. Posso contar com você? Pode sim. Ver quais podem ser as consequências da má alimentação e do sedentarismo deixaram o Mário preocupado. E para não correr o risco de ter uma nova recaída, ele se dedicou aos treinos. Antes de começar os treinos, o Mário era viciado em churrasco e fast food, não praticava exercícios e era extremamente ansioso. Depois de seis semanas de exercícios, alimentação regrada e cuidados para diminuição de estresse, este é o Novo Mário. Mário, como é que você está? Melhor que da última vez. Melhor? Está se sentindo melhor? Estou sim. Por fora, a mudança foi invisível. Mas será que ele conseguiu atrasar o relógio biológico? Mário, o seu vício em alimentação gordurosa estava deixando uma marca importante na sua saúde. Estava te prejudicando muito. Eu percebi. Em função desses hábitos irregulares que você tinha, os seus níveis de colesterol, principalmente o mau colesterol, ele estava muito alto. E com a mudança da dieta, este colesterol já está diminuindo. Outra coisa, em função desses excessos alimentares também, desse excesso de cerveja que você fazia uso, o teu fígado estava sendo muito comprometido. E hoje, o seu fígado também já apresenta sinais de regressão, também já se mostra funcionando melhor, porque não está sendo tão maltratado. Entendi. Em função desses excessos alimentares, o excesso de carboidrato que você fazia uso, você aumentou os teus níveis de insulina. E isso caracterizava um pré-diabetes. Só com a mudança de hábitos de alimentação, você conseguiu distanciar esse teu diabetes. E outra coisa, você tinha também um processo inflamatório generalizado no seu corpo. Com esta mudança de hábitos, você conseguiu regredir tudo isso. O teu corpo hoje consegue te defender mais. Você percebeu alguma mudança nele? Ah, percebi bastante mudança. Muito bem, é isso mesmo. Quando você chegou aqui, a nossa preocupação maior era, com relação à tua expectativa de vida, porque a tua expectativa de vida, a tua antiga expectativa de vida, era de 67 anos. Isso. Com os novos exames que nós fizemos, com os novos cálculos que nós fizemos. Tua expectativa de vida hoje é de 78 anos. Minha bastante. Muito. Você ganhou 11 anos neste pouco tempo. A gente continua seguindo isso e vai aumentar ainda mais. Eu quero que você continue sim, por causa desse filho seu que está vindo aí. Ele precisa de um pai. E ele precisa de um pai por muito tempo. É verdade, ele precisa ser avô. Mas parabéns, é isso mesmo. É, claro. Os novos hábitos deram mais energia ao Mário. E hoje ele consegue fazer as atividades saudáveis de que sempre gostou. Eu precisava de um empurrãozinho e o programa me deu. Agora eu vou seguir isso, tentar cargar isso para a minha vida daqui para o dia. No próximo episódio, vamos acompanhar a história de uma mãe que não conseguiu voltar ao peso depois de dar à luz. E por isso, descuidou completamente da saúde. Sheila, até quando você quer viver? Estáindo muito tarde.